Olha só, servidores municipais de Divinópolis fizeram um protesto na porta da prefeitura. Eles estão sem receber o 13º salário. Vamos ver. A prefeitura foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região. Com faixas e um carro de som, os servidores pediram o pagamento do 13º que está em atraso até hoje. A categoria pacientemente esperou, entendeu a administração, entendeu que realmente não estavam havendo os repasses do Estado. Mas chega um momento que aí não dá, né? É um direito constitucional. Segundo o sindicato, cerca de 5 mil servidores não receberam o 13º salário e não existe previsão para que ele seja pago. Não tem nada oficial de que ele vai pagar em março uma parcela, vai pagar outra em outro mês. Não tem nada oficial ainda da prefeitura, que alega que, enquanto não normalizar esse repasse, não consegue colocar o 13º em dia. Segundo o sindicato, é incoerente a prefeitura não fazer o pagamento, mas continuar contratando funcionários para cargos comissionados. Servidores efetivos sem receber, e o senhor prefeito nomeando mais de 145 cargos comissionados. Fica a pergunta se é o momento. Será que não é o momento de organizar a casa? É, já deveria ter organizado a casa quando assumiu, né? Diminuir de fato, né? Porque quando os prefeitos assumiram, né gente? O governo do Estado já estava anunciando a quebradeira. Então os prefeitos já deveriam ter antenado para isso. Mas não, foram enchendo, foram enchendo, foram enchendo as prefeituras. Olha aqui, segundo a assessoria da Prefeitura de Divinópolis, está programado o pagamento da metade do 13º salário de todos os servidores, incluindo os da educação e esse pagamento previsto para o dia 31 de março. Para pagar o restante, a Prefeitura de Divinópolis depende dos repassos do governo estadual e somente de janeiro deve 11 milhões de reais, né? Sem contar os repassos atrasados do ano passado, que passa de mais de 100 milhões, se eu não me engano. É isso, né? Ainda segundo a Prefeitura, os salários de todos os servidores estão em dia. O pagamento integral foi a partir deste mês. É o que eu disse aqui, tem que cortar os gastos mesmo. E aí fica a expectativa também em relação a esses repassos do Estado, porque o governador anunciou que esse repasse já pode ser colocado em dia já no mês que vem. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí a promessa já a partir do mês que vem. Se não vier esse pagamento também, nesse repasse, nós vamos cobrar aqui. Viu, seu governador? Tamo de olho.